Olá, está começando agora mais uma edição da sua revista eletrônica, o Amazônia Agora. Você de casa que está aí e quer ter um pouco mais de notícias sobre a região amazônica, corre lá na nossa fanpage facebook.com barra Amazônia Agora, onde você pode curtir, comentar, compartilhar informações e dar sugestões sobre o que você quer ver aqui no programa. Nesse primeiro bloco, quem está aqui conosco é o Dan Kiesbel, presidente da CAE, e o Dan Kiesbel vai ajudar a gente falando sobre por que Boa Vista ficou tão bem classificada a nível norte em saneamento básico. Explica isso pra gente. O governo do estado vem trabalhando intensamente no sentido de ampliar as nossas redes de esgotos. Então, só no ano passado, nós tivemos aí um crescimento de quase 20% de disponibilização das redes nas residências. E vale salientar que todo esse esgoto é tratado, 100% do esgoto que nós coletamos é tratado. Então, é um dado interessante, é um dado importante, porque quando você fala em saneamento, você também está falando de saúde, e a governadora não tem medido esforço para que realmente a gente atinja uma meta significativa, uma meta realmente que vai nos levar a um dos melhores indicadores da região norte, se não melhor. Que hoje a média da região norte é 14%, e esse ano nós já estamos com aproximadamente 60% de atendimento com relação à rede coletora de esgoto. Danque, vocês tinham ciência de que essa pesquisa estava sendo realizada? Nossa, essa pesquisa, ela é feita, né, todo ano o Trata Brasil tem feito essas pesquisas e elas são divulgadas. Tem o Trata Brasil, tem o SNIS, que são instituições que fazem esse tipo de pesquisa. Então, é importante para você mensurar e avaliar os resultados dessa pesquisa, para que você possa ver aonde a gente pode estar melhorando. Vocês passaram à frente de Manaus, Belém, Porto Velho, e é óbvio que a partir daí a expectativa é melhorar. Qual o planejamento de vocês para os próximos meses de 2016? Nós estamos trabalhando intensamente, o governo do estado ainda, nessas obras. Hoje nós estamos em aproximadamente 10 bairros da cidade, e no final dessas obras nós queremos chegar a 93%. Além disso, nós estamos também com projetos para que a gente consiga universalizar a coleta de esgoto. Então, sendo assim, nós seremos uma das capitais brasileiras com maior indicador com relação a coleta e tratamento de esgoto. Danque, quais têm sido os desafios para que isso se torne real? O desafio é exatamente, é uma obra de engenharia, é uma obra complexa, é uma obra que traz algumas dificuldades de locomoção das pessoas. E isso a gente tem trabalhado a questão da consciência, da utilização dessas redes, porque muitas vezes antes de a gente terminar a obra, as pessoas já estão fazendo a ligação. Com isso, esse material retorna e aí você vai cavar e já tem material que não era para estar. Então, as pessoas, nós temos falado, mandando carta, mandamos carta para as pessoas para que realmente elas esperem a conclusão da obra e o aviso da CAER, para que realmente elas possam fazer as suas ligações e evitar esses transtornos. Porque, às vezes, a rede está pronta, está tudo fechadinho lá, mas falta, por exemplo, a elevatória, que é onde esse material vai ser bombeado para a nossa lagoa de estabilização. E, às vezes, isso não ocorre e aí a gente tem feito essa campanha no sentido de que as pessoas se conscientizem e usem somente na hora que for autorizado. Presidente, então, no caso, apesar de todos os esforços por parte de vocês, é necessário esse apoio da população? Isso, é necessário. A população tem que entender, né? Sei que é uma obra que realmente as pessoas esperam bastante, é uma obra importantíssima. Cada dólar que você investe em saneamento, você economiza quatro em saúde. Então, é uma obra realmente que o governo do Estado está de parabéns por estar fazendo esse trabalho, por ter esse compromisso com o povo da capital Boa Vista, para que realmente a gente consiga chegar nesse índice tão significativo para o nosso Estado. Presidente, antes de o senhor ser presidente da CAE, já tem aí uma vasta carreira no ramo, já trabalhava lá há bastante tempo. Como que o senhor vê a mudança desse cenário com o passar dos anos? Olha, nós evoluímos muito. Alguns anos atrás, nós tínhamos aí em torno de 14% a 18% desse tratamento. Então, foram feitos investimentos, foram feitos investimentos também na ampliação da Lagoa de Estabilização, para que ela consiga, porque ela foi projetada para fazer o tratamento completo de todo esse esgoto que está sendo, dessa obra que vai ser concluída. Então, nós estamos com toda a parte preparada. Então, o que a gente tem visto é uma evolução nesse sentido, é um compromisso, né? de que realmente a população de Boa Vista vai ser uma das capitais com um indicador realmente de aplauso, merecedor de aplauso. O que o nosso Estado precisa para que esses índices cheguem a 100%? Olha, nós temos... vai ficar faltando em torno de 6% a 8%, né? Nós estamos com essas obras e a nossa... com essas obras não, com esses projetos. E a ideia é buscar recursos, né? Para concluir, né? Para que a gente realmente universalize esse atendimento. Presidente, e agora falando sobre um outro tema que também teve destaque nessa semana, foi a campanha que vocês realizam da CAER de Olho no Olho. Querendo ou não, ela está ligada a isso também? Isso é uma campanha ambiental, é uma campanha que a gente visa fazer com que as pessoas façam o descarte correto desse material, né? Do óleo, depois de utilizado, para que evitar que esse óleo entre nas nossas redes e que obstrua as nossas redes, que polua as nossas águas, porque um litro de óleo você consegue poluir aproximadamente um milhão de litros de água potável. Então, você vê a grande importância desse projeto. Então, a gente vem divulgando essa ação para que as pessoas realmente tomem essa consciência, façam as coletas, entregam nos nossos pontos que nós temos em diversos pontos da cidade, como, por exemplo, na própria... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL